Daniel Fernandes de Guimarães, música maestro e tempo. E da Praça da Alegria, saúdo o mundo inteiro, e saúdo o Daniel, que é o meu companheiro. De que me pendo cantar, de que me pendo cantar, e eu dou graças ao Senhor. E eu dou graças ao Senhor, depende da disposição, e também do valor, e que tem a sua origem, ai, nas cantilhas de amor. E eu dou graças ao Criador, dou graças ao Criador, do fundo do coração, é preciso ter a alegria, que nos dá inspiração. Eu canto com simpatia, um abraço vos vou dar, que eu sou um campeão, e que as cantigas saem da boca, mas machem do coração. E eu também te dou razão, e eu também te dou razão, não dizem nada de novo. Não dizem nada de novo, na reira do coração, saem as cantilhas a rodo, com a cabeça pensante, para se alegrar o povo. E eu do que tu sou mais novo, e eu do que tu sou mais novo, não vim daqui para brincar, isto é, em Alba do Povo, uma cultura popular. E eu do que tu sou mais novo, mas eu também te dou graças ao Criador, eu te dou graças ao Criador, não vim daqui para mim, ai, nas cantilhas de amor. Um poeta português, foi artista bestiado, que através dos Lusíadas, que interdiçou Portugal. Nessa não tiveste esmali, nessa não tiveste esmali, são dois portugueses. Estamos no mês de Maria, é grande nos doze meses, e diz que quem canta bem, acaba por rezar duas vezes. Reza, Padre e os fregueses, reza, Padre e os fregueses, eu aqui no mim baralho, hoje é o primeiro de maio, é o dia do trabalho, dia do trabalhador, de uma aia popular, também através das cantigas, estamos cá a trabalhar, para quem quiser só cultura, queria ver nós no ar. Muito bem, Loureiro e Daniel, podem passar os microfones aos vossos colegas, e vir para junto de nós, para ouvir o júri, por favor. Podem vir para junto de nós, por favor. Mais uma vez o Zé Luiz é o cantador, que acompanha os cantadores, uma salva a todos para o Zé também, comigo. Amigo!